Lançado na base do Reaterra é diferente Na hora que chegar lá o solo vai mudar Vamos acompanhar aqui que a gente ainda está no seixo rolado A hora que entrar no laterite você vai ver a diferença da tonalidade Ela vai começar a entrar daqui a 5 metros eu já entro no laterite Vamos acompanhar aqui para ver a mudança da tonalidade A função desse rapaz é estar apresentando a umidade do material para o operador Se estiver mais seco, se estiver muito molhado Aí ele vai lá para o operador regular porque ele não tem essa visão aqui Os outros aí vem atrás para que não perca a umidade do material Aqui já começou a mudar da tonalidade, já é o laterite, já está vendo Já não tem aquilo que as carlinhos brancos não tem Estamos passando por cima do Reaterra nesse momento Estamos aqui hoje Nesse trechinho aqui de base Aqui é uma reciclagem de pavimentação urbana Mandando esse vídeo aí para o nosso amigo Kleber Lá da página obras e máquinas pesadas Estamos aqui hoje com duas motos enveladoras Duas grades, quatro rolos Nessa obra aqui E também executando esse trechinho aqui De uma reciclagem Hoje estamos com dois operadores de patrol aqui de base Temos o Jalisson E temos o Paulo Ricardo Aí tem aqui também no trator O GG E o outro operador de trator Não recordo o nome Mandando um abraço aí para o nosso amigo Kleber Ramos Alô Kleber Ramos Tá aí o operador de patrol aí de base O Jalisson O cara humilde aí Trator Jondi aí Prainha até boa Aê pessoal As máquinas-pesaradas Bom ou não Estou chegando aqui Para iniciar outra obra aqui O Arinhos de Goiás mostrar pra vocês quem ajuda a gente a começar a mexer, tá entrando agora na obra, achei uma coisa que conhece, mostrar pra vocês como é que tá, e vamos acompanhar o dia a dia, que vai ter vídeo de todos os dias aí, essa obra é uma obra bem pesada, muita rocha, 20 metros, até os altos, vamos dar uma olhada, se a gente mexer primeiro, aqui o ano passado, há muita coisa, muita coisa que fazer aqui, essa aqui é a Fralada Serra da Maria Lázaro, e aí a gente tem que descobrir ela, a coisa que passa já viu, o bom que vai ser, não se tanto, a gente quer fazer equipamentos, deve ter chegado mais um jato aqui, e aí e aí e aí e aí e aí e aí